Consultor, o que o futuro nos reserva? Estamos vivendo um momento para nos reinventarmos com muitas lições e aprendizados, mas também um momento de apoiarmos e sermos apoiados, de retomar nossa jornada, de forma diferente sim, mas ainda com a energia que nos faz únicos. Então, dê o primeiro passo e ofereça o que temos de melhor, nossa alegria, nosso apoio, nossas inúmeras possibilidades. Quem entra para o nosso negócio conquista uma oportunidade para crescer. Já você, nas super semanas de indicação 2020, pode ganhar os melhores produtos do ano. Consultor, você indica, você ganha. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma